A paz do Senhor a todos. Vamos de Palavras, Marcos 9, do 14 ao 32. A cura do menino endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escriba que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado, e correndo para ele o saudaram. Perguntou ao escriba, que é que discute com eles. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma, ranja os dentes, e vai definhando. Eu disse aos seus discípulos que eu expulsasse, mas não puderam. E ele, respondendo-lhe, disse, Ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se esse comando. Perguntou ao pai dele, Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse, Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, Eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando, com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe, Essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse. Porque eu ensinava os seus discípulos, ele dizia, Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém?